Oi! 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 Deixa a pôr! Olha! 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 Gostei! 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 Continue n вещik! работaende 為什麼hatering? Gostei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho Vieta para você comer isso, cancê. Que isso, Vieta? Sim. Você pode ver isso, Vieta. Vieta. Veja. Veja a gente. Eiti. Eu vou te ver. Você consegue ver. Para dentro doente A gente tem que tirar da minha vida. A gente tem que tirar daqui, gente! A gente tem que tirar daqui. Preencham que eles não estão em que te eleva. O que é isso? Jibba, barulho, Gujimu, 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 Gujimu.